Essa é a garapa, mano Olha os boizinhos virando aí, moendo a cana Olha aí, ó Filmar o tachão aí, o tachão bonito aí, ó Nossa Ele ia mesmo A rapadura aí, ó Já já vai sair a rapadura aí pra gente ver qual é o processo da parada Meu parceiro, tá aí tomando um caldinho, hein? Ou é melado? Caldinho de cana Opa, mas tá grosso, tá parecendo que ele tá batizado Vai rolar a rapadura, Totó? Vai Até um negócio, ela tá de olho e aí não puxa Meu, puxa É puxa ou é puxa, então? Puxa Aí, ó Aqui é vida na roça, meu mano Vida na roça é assim, hein? Garapa ferve mesmo Vai tomar um golinho de garapa, amor? Não? João João só caçando os cantos, ó Tomou nem uma pinga ainda Esse aí é nosso mano aí Esse aí é o bem-bem aí, o homem da rapadura Comando aí a roça aí, né? O tacho Vou pegar um outro limão É, já já vou filmar aqui direitinho Que eu peguei um pouquinho, mas vou Você põe a taxa de presente também, não? Pois Vai tudinho pro YouTube já, já Vai tudo pro YouTube, Facebook Aqui na fazenda aqui do bem-bem Aqui Aí, ó Show de bola, compadre Aqui dentro da roça aí Onde ninguém perturba Não tem perturbação aí Tascando aí, ó Moendona aí, ó Já é uma cazona Olha aqui, tá lá Mas é bom se for beber, né? Já coar, né? Olha aí, você pode Oi 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 Aqui não tem alambique perto, não? Não, pelo menos dois goles dá pra beber Pelo menos dois goles dá Os caras que fazem o trabalho aí, ó Os gadão aí que fazem o trabalho aí Da nossa rapadura Isso aqui eu vou mandar lá pro Ceará Já, já, lá Pros conterrâneos lá Vai que vai Isso é os boi que pegam o lambixang A garapa aí Aí, ó Tem um boi violento O outro é o quê? É pra Zilvo? Qual o nome do outro? Brasil Ah, Brasil Ah, Brasil Aê, o Brasil, aê, o Bolsonaro Vai, Bolsonaro O Bolsonaro fazendo a rapadura É o item 3 É o item 3 Eduardo É Eduardo É o É o É o Ih, não sei o nome agora não Esqueci Não, deixa a chave da mão Oi? Tu queria? Tu queria? Quem? Não Não, os cabelos tomam muito Cadê a tatá pra ver isso aqui, ó Vai ficar doida Pra levar? Uhum Esse aqui é o melacondelo de ferver Que ele vai ficar grosso, né? Fala aí, meu camarada Beleza? Tô aí na área Falei que vinha aí Caraca, outra parada É outra parada, né? Nossa senhora Eu tiro um pouquinho de espuma aqui Pra dar pro leitão ali, ó É bom? Ah, isso bebe Bebe Esse doberto Desse 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 Beber Fica, né? Doidão, né? Isso não pode engordar Não é não? É não? É não Ô, Tel Tem uma parte aqui da garapa Não, aí é o melado, né? Essa é a pinga, né? Ô, Tel O corpo é fazendo a cachaça, né? É verdade Telmo Eu gosto de dar um pouquinho Os poitos ali Dá na bombazinha Fezal Os poitos Eles vão comer ruim pra comer É um tipo de uma lavagem Tá na barriga Deu Tá logo bom Aí, ele falou Enquanto o bicho dorme Ele não come Então, economiza Até não É Tá certo É pra É pra levar pra Nora Pô, fui ali Falei com o mano ali Não tava filmando Ó, que vacilo Agora que eu vou filmar aí Não tava filmando não Perdi Foi minha filmagem, rapaz Que é na fazenda do Bem-Bem Olha lá os caras do rodeio lá Que é na fazenda do Bem-Bem aqui Fabricando a rapadura aqui Tomando melado Aí, o João Aí, o João aí Tem perigo Perigoso Aí, ó Se liga, Brasil Vamos pra frente, Brasil Vida na roça Vida na roça, aí Vida na roça é Vida na roça é tudo de bom, meu parceiro Olha lá Naturalzinho Ah, é? Então é fazendeiro Tá fazendeiro Tá parecendo até do Pantanal Lá Parceiro do Almi Sater Do Sérgio Reis As gringas aí, ó As gringas aí, vendo aqui os bacuri Olha as bacurizinhas aí A cortina aí, ó Olha que show Muito show Agora vai, ó